É hora da nossa dica feminíssima por aqui. E eu vou falar de Corban da Arsenaria. Gente, vocês sabem que a Corban faz um trabalho incrível e a Corban também foi extremamente atingida pelas enchentes. A Corban perdeu o maquinário, seus funcionários também foram atingidos, a fábrica foi atingida, mas como o gaúcho é muito forte, a Corban arrumou uma forma de manter a fábrica ativa e de poder também ajudar as pessoas na reconstrução das suas casas. Tanto ajudar as pessoas ou pessoas que querem ajudar pessoas próximas. Também é uma maneira de poder estar presente para aquelas pessoas que a gente ama e que está vendo que está passando necessidade. Bom, a gente sabe que a cozinha é o coração da casa, não é? E que a primeira coisa que tem que ser reconstruída numa casa é uma cozinha. E a Corban fez um projeto especial, um projeto que anteriormente tinha um valor de 5 mil reais e que agora ele está saindo para você ter a sua cozinha por 2.600. Esse valor pode ser parcelado, tá? E a Corban só pede 60 dias para entregar, porque eles estão se reestruturando, tá? Mas eu acho que é uma excelente iniciativa. Por exemplo, se eu quero ajudar uma pessoa próxima a mim que perdeu tudo, eu dando uma cozinha para ela, não é? Ou então, se eu preciso, porque muita gente também tem condições de perder ou tudo, eu posso fazer os meus móveis da cozinha a um valor muito especial para poder resolver o meu problema imediato. Então, a Corban está aí para também estender a mão, porque a gente sabe que juntos nós somos mais fortes. Faça o seu pedido na Corban. Faça o seu pedido na Corban.